A Record decidiu que Raquel Xerazade, que participou da fazenda onde foi eliminada injustamente no meio da atração, a Raquel finalmente terá o seu próprio reality show na emissora para comandar. Oh, meu Deus, demorou, meu Deus do céu, até que enfim. Ela merece, ela merece porque é muito competente. Mas vocês sabem qual é o reality show que a Raquel Xerazade vai comandar? Provavelmente a partir de setembro? Power Couple? Não? O Aprendiz? Não, esse é dos Justos. Ídolos? A Fazenda? Também não. Eu não só vou te contar que reality a Raquel vai apresentar, como vou dar a minha opinião completa a respeito disso. E a minha opinião vai te surpreender. Antes, um likezinho no vídeo, por favor. E se não for pedir demais, a inscrição no canal. Combinado? Então é o seguinte, jornalista das boas, âncora de telejornal, comentarista de notícias, todos os assuntos ela sabe, sem papas na língua, e dona de muito carisma, Raquel Xerazade ficou nesses últimos meses, eu não diria na geladeira, né? Porque geladeira geralmente é uma punição. Mas ela ficou guardada no banco de talentos da Record por quase um ano. Depois que foi eliminada da Fazenda, porque estava brilhando mais do que devia, para desespero da direção do programa, Raquel participou de quase todos os outros programas da Record. Na condição sempre de convidada, não é? Entrevistada ou jurada. E vamos ser justos, mas sem ser Roberto justos. Ela se saiu melhor do que os próprios apresentadores de todas essas atrações das quais participou. Sendo assim, gente, a Record tomou a decisão certa de dar a ela o comando do reality show. No caso, a Grande Conquista. Que só teve uma temporada até agora, apresentada por Mariana Rios, que sai para a entrada da Raquel. É, vou falar que não vai ser uma missão fácil para ela, não. Porque esse reality, ele foi um fracasso em todos os aspectos, inclusive na audiência. Não teve patrocinadores, audiência baixíssima, ninguém comentou, não teve repercussão nenhuma, somente críticas. Aposto que você, que me assiste, se bobear, nem lembra quem ganhou, como é que foi, as regras desse, a Grande Conquista. E muitos nem sequer sabem que ele passou na Record. Então, digamos assim, é uma faca de dois gumes. Se a Raquel ressuscitar essa atração, terá outras oportunidades, inclusive de comandar a Fazenda. Possivelmente, substituindo a Galisteu, que essa altura do campeonato já fez algumas temporadas, e deve estar com o saco na lua com aquele diretor. Mas, atenção, por outro lado, se a Raquel não conseguir a audiência que os bispos esperam, e vocês podem ter certeza que os bispos sempre esperam uma audiência fora da lógica, irreal, é sempre um número muito grande. Se ela não conseguir, bom, aí sim a Raquel Xerazade sairá do cofre de talentos, direto para a geladeira da emissora. A Grande Conquista com Raquel Xerazade é uma grande aposta, na qual todos têm a ganhar, mas somente ela tem a perder. Pense nisso. Aliás, quero saber a sua opinião. Vocês acham que a Grande Raquel vai vencer esse, digamos, desafio que lhe foi colocado, dando mais audiência, trazendo mais anunciantes, e mais repercussão para o programa, escreva nos comentários a sua opinião, por favor. E para fechar, atenção, na minha modesta opinião, Raquel Xerazade merecia um desafio maior, à sua altura, como por exemplo, apresentar o Hoje em Dia, morto há muito tempo, e que vem sendo tocado pela minha amiga Ana Hickman, que a Record deveria liberar até que toda essa guerra judicial que está acontecendo aí seja encerrada, para que ela possa ter condições de pensar nesse assunto, de resolver as questões judiciais. Até resolver isso, a Ana poderia ficar fora do programa. E se a Ana ficar fora do programa, para resolver as suas questões, a Raquel seria a pessoa indicada para apresentar o Hoje em Dia no seu lugar, temporariamente. Porque nesse caso aí da guerra judicial da Ana contra o ex-marido, tem acusações de lado a lado, de parte a parte, todo dia aparece uma coisa nova, eu acho que a cabeça da Ana está num parafuso. Virou uma baixaria, que compromete a credibilidade dela e do próprio Hoje em Dia. Então seria para preservar a Ana, que eu acho que a Raquel poderia, ao invés de ir para a Grande Conquista, ir para o Hoje em Dia. Resolve lá na justiça e depois volta, volta tranquila, volta serena ao comando do Hoje em Dia. que, como eu disse, poderia ser sim apresentado pela Raquel Xerazade, que tem atributos de sobra. Esses atributos são tantos que a Record deveria aproveitar ao máximo, porque isso é bom para a empresa. Mas eu acho que está desperdiçando, dando a ela um reality que ninguém gosta, sem anunciantes, que ninguém vê. E mais, hein? Eu vou fazer uma previsão aqui. Não sou vidente, não sou guru, mas eu vou fazer uma previsão aqui. E a minha previsão é de que, muito provavelmente, a Raquel Xerazade será convocada para apresentar um outro programa, que pode ser, hoje em dia, antes mesmo da Grande Conquista começar. Alguém duvida? Aguardem! Lembram dessa música? Não lembra, né? Essa é a abertura de A Grande Conquista que passou no ano passado. Ninguém nem lembra. Tchau!